Antenalivre.pt, para qualquer parte do planeta. Bom, então, bom dia a todas e a todos. Eu, antes de fazer os cumprimentos oficiais, queria começar por vos pedir a todos e a todas desculpa pelo meu atraso. De facto, é particularmente difícil hoje estar aqui convosco, mas não quis deixar de o fazer com sacrifício, com esforço, mas não podia deixar de o fazer, caro amigo Ricardo, Sr. Presidente da Câmara, que comece por cumprimentá-lo a si e à sua equipa aqui presente. Quero cumprimentar o Pedro Machado, o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, que me convidou para me juntar a vós nesta iniciativa, e, na sua pessoa, cumprimentar os demais elementos desta entidade regional, aqui presentes, seja ao nível dos corpos sociais, mas também dos corpos técnicos. Cumprimentar a Sofia Maciel, aqui em representante da equipa técnica do Fórum Oceano. Queria cumprimentar todos os autarcas e permitam que comece por abrantes, vice-presidente da Câmara, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Sertã, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Nazaré, é sempre um gosto vê-lo aqui por territórios de água doce. Cumprimentar as Sras. Vereadoras, aqui presentes, Tomar, Vagos, Ilha também. Ainda ontem mesmo tive a oportunidade de estar na vossa região, a visitar o Baixo Voga, a Lagunar e as oportunidades que encerram para o desenvolvimento daquela região, mas também do nosso país. Permitam-me, ainda, que faça uma referência ao sempre meu querido secretário-executivo desta comunidade intermunicipal, meu querido amigo Miguel Pombeiro. É sempre com grande satisfação que voltamos a estar juntos, mesmo que seja de forma virtual e às vezes em pensamento, que são poucas as oportunidades que temos tido para usufruir da presença um do outro. Cumprimentar os grupos de ação local aqui presentes, cumprimentar a todos, a comunicação social, e agradecer por estarem aqui, por terem esperado para que me pudesse juntar a vós. E não podia deixar de estar mais de acordo em relação àquilo que o Dr. Pedro Machado aqui deixou, enquanto motivos para aqui estar presente. E tenho para mim que são três os motivos. O primeiro, porque estou em casa e é sempre tão bom voltar a casa e aos lugares onde somos felizes. E fui muito feliz aqui, nestas águas, não só pessoalmente, mas também profissionalmente. E tenho sempre, estava a ouvir o Pedro Machado a falar e tenho para mim dois momentos importantes aqui, ligados a estes projetos. Por um lado, porque estive na Génese também, enquanto autarca, da instalação aqui deste conjunto de parques náuticos ligados à prática do wakeboard, que nos coloca neste patamar de sermos, a nível mundial, o maior parque com estas características. E recordo sempre um momento menos feliz da minha vida pública, quando tive que me colocar em cima do ski para, num programa televisivo, poder fazer a promoção desta prática. Foi um momento pouco feliz, porque o meu jeito é pouco, mas um momento muito grato de poder, também, dessa maneira, servir a minha região, servir o meu país e promover aquilo que é um grande ativo que temos nesta região e no nosso país, que é a abofeira de Castelo de Bode. Mas, por outro lado, porque também aqui, e num barco que sei que vão utilizar daqui a pouco, tive a oportunidade de fazer a apresentação, nomeadamente com a Fórum Oceano, daquilo que são estas estações náuticas, que, em boa hora, começámos a desenvolver um pouco por todo o país. E esta é a primeira razão que me traz aqui, é a amizade, é o gosto de servir, efetivamente, o meu país, mas servir a minha região, que é esta. Depois, não podia também deixar de falar do gosto que é estar aqui numa iniciativa da Entidade Regional de Turismo, onde eu tive a oportunidade, há dois anos, precisamente, de tomar posse, fazendo parte dos Corpos Sociais, representante dos municípios, dos 100 municípios que representam esta região, que têm um ativo imenso, seja ele patrimonial, de património natural, construído, de história, de identidade, de diversidade, que é colocada ao serviço do país para a prática de todas as iniciativas que levem ao nosso desenvolvimento económico-social, mas também ambiental, como isto, que estamos aqui hoje a presenciar. E depois, por outro lado, porque, enquanto Ministra da Economia, da Agricultura, faz pouco nexo estar aqui convosco hoje, numa que é uma das áreas da economia, que é o turismo, onde podia aqui estar, eventualmente, o Sr. Ministro da Economia, a Sra. Secretária de Estado do Turismo, que, infelizmente, não se puderam juntar a nós, não conseguimos estar todos em todo lado. Podia aqui estar o Ministro do Mar, podíamos aqui estar vários elementos do governo para poderem juntar-se a esta iniciativa. Mas a agricultura, supostamente, seria a última opção para aqui fazer a promoção destas estações náuticas. Pois, eu acho que, antes pelo contrário, para além do turismo, propriamente, e da atividade económica, claramente, a agricultura é um dos setores que tem que estar aqui hoje, nesta primeira linha. E se tínhamos dúvidas em relação a esta matéria, com esta pandemia, deixámos de ter esta dúvida. Porque, em bom rigor, nós todos, nos últimos quatro meses, tivemos a necessidade de nos adaptarmos, de podermos fazer diferente em relação ao que vínhamos fazendo, melhorando aspectos, deixando cair outros que deixaram de fazer sentido, mas sempre numa perspetiva de que aquilo que estamos a fazer e aquilo que temos que fazer tem que garantir a resiliência, que é uma palavra que hoje está na moda, atendendo a esta circunstância que vivemos, mas a sustentabilidade. E a sustentabilidade de territórios como este, onde nos encontramos, a sustentabilidade do nosso país, a sustentabilidade do turismo, só se faz se puder também ter aliado setores da atividade económica, como é o caso da agricultura, onde a prática agrícola e da transformação tem que ser o suporte, também, para trazermos mais pessoas para os nossos territórios e, com isso, valorizarmos cada vez mais os nossos produtos endógenos que são o alicerce para a gastronomia, para a hotelaria, para podermos trazer aqueles e aquelas que têm naquilo que é a mesa e a nossa mesa em Portugal e aqui nesta região é tão variada, tão rica e tão atrativa para podermos galvanizar ainda mais neste esforço de desenvolvimento económico, neste esforço de desenvolvimento social e neste esforço de garantir a sustentabilidade e a coesão destes territórios e de todos os setores da nossa atividade. E, portanto, é com um gosto imenso que me junto a vós hoje aqui, enquanto responsável pela pasta da agricultura, para dizer que, sim, juntos, num contexto de pluridisciplinaridade que nós vamos ter cada vez mais que trabalhar para podermos aspirar a um futuro melhor. O turismo do centro tem, neste momento, apresentado um plano estratégico há 10 anos, ambicioso, onde coloca, nomeadamente, o vinho, que é um dos recursos que, infelizmente, mais tem sofrido na decorrência desta crise e, com base nesse que é um dos nossos valores capitais, nós também temos que ser capazes de cada vez mais incentivar a que, no âmbito daquilo que hoje é possível fazer e hoje aquilo que nós estamos todos a fazer é promover o turismo interno, é pedir aos nossos 10 milhões de cidadãos que fiquem cá dentro, que venham para o nosso país, para as ilhas, para o interior, para o litoral, mas que deem também a oportunidade a que estes territórios se valorizem em primeiro lugar, porque é cá dentro que nós vamos ter que ser capazes neste momento de fazer face àquilo que são as grandes dificuldades. Vemos os hotéis com problemas, vemos a restauração com problemas, vemos os produtores turísticos com problemas, vemos a produção agrícola também com dificuldades nomeadamente de adaptação daquilo que é sua capacidade de produção que é imensa e que foi preparada para continuar a um ritmo de crescimento nomeadamente das exportações a 5% ao ano e o aumento do consumo interno nomeadamente através das cadeias curtas, mas com base nisto nós claramente agora temos outras obrigações que é de olharmos para dentro de garantirmos que somos capazes com algum grau de protecionismo trabalharmos juntos para podermos garantir que vamos sair desta crise com uma capacidade adicional de responder aos desafios que o futuro nos coloca e portanto quero desejar a todos e a todas que estes sejam uns dias fantásticos para o conhecimento deste território que é maravilhoso que tenham contacto com os nossos cidadãos com as nossas pessoas que acolhem tão bem que provem a nossa gastronomia que usufruam daquilo que de melhor Portugal tem para dar a todas e a todos é neste esforço de promoção conjunta que temos que continuar a trabalhar de mãos dadas entre setores juntando público e juntando privado e é com todos os atores do território que nós com certeza vamos sair desta crise mais fortalecidos porque percebemos que é em primeiro lugar naquilo que cada um de nós é capaz de dar e de fazer que vamos fazer a diferença eu vou só terminar com uma citação de uma grande mulher a Brantina Maria de Lourdes Pinta Silco que continua pés embora já não esteja fisicamente entre nós com um pensamento muito atual e dizia Maria de Lourdes que se queremos um futuro melhor o futuro começa hoje e está nas nossas mãos e se ao tempo em que viveu isto era tão necessário porque nomeadamente as mulheres e os homens não tinham as mesmas oportunidades porque o interior e o litoral não tinham as mesmas oportunidades mas hoje neste contexto global e numa crise que é global mais do que nunca voltamos a ter esta grande responsabilidade contam connosco contam com o governo da nação e nós sabemos que podemos contar com as portuguesas e com os portugueses de forma empenhada como sempre fizeram para podermos fazer a diferença e mostrarmos o quão forte é o povo português muito obrigada Legenda Adriana Obrigada.